E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, né? Agradecer a vocês aí que estão se inscrevendo agora, tá? Seja bem-vindo aqui a esse canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma situação que eu vivi. No começo do canal, pessoal, eu estava usando uma câmera do celular, era o Sony C4 Self. Tem uma excelente câmera e tudo mais, só que deu problema na tela, então ele começou a ter toque fantasma e eu parei de usar ele por causa desse problema aí. Depois eu passei a usar o meu celular pessoal, que é um Moto G4 Plus. Muito bom, foca laser, câmera muito top, só que depois que ele atualizou o Android para o 7.0, a câmera ficou horrível. Ela trava, ele esquenta muito, o áudio fica desincronizado quando a gente grava, o áudio fica atrasado. Então quando eu vou editar, tem muito trabalho para editar ali, então não ficou muito bom. Depois eu peguei uma câmera emprestada de um amigo meu, que é a Nikon Colpix L820. Também é uma excelente câmera, só que ela já tem um problema, que eu tenho que gravar com áudio externo. Então na hora de editar, já dá mais trabalho. E também outra coisa que eu achei ruim nela, é a cor dela, que ela fica uma cor meio avermelhada, então tem que fazer um tratamento de cor no vídeo, então é mais complicado. Mas é uma boa câmera também, não desabono ela. Só que aí, eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, mas por que você não tenta com o iPhone? O iPhone tem uma boa câmera, ele tem um bom áudio e tal. Eu falei assim, poxa bicho, mas o iPhone é caro. Ele falou assim, não pô, tenta com o iPhone, tu já tentou com o iPhone 4? Eu falei, ó, o 4 eu testei uma vez, só que a câmera não era muito boa. Ele falou, então sobe mais um pouquinho, pega o iPhone 4S. Eu falei, pô bicho, em 2018 o iPhone 4S? Ele falou, é pô, ele tem uma camerazinha boa, dá para você, é barato e tal. Falei, tá bom, vou fazer um teste. Fui e comprei um iPhone 4S de 32GB, de 16GB. Ele é bacana até. Inclusive, pessoal, o iPhone 4S é esse que eu estou usando para filmar agora. Então essa qualidade de vídeo e de som está vindo direto do iPhone 4S. Eu só estou usando aqui, ó, é o fone dele, que está aqui embaixo. Eu deixei ele aqui embaixo para captar melhor. E já funciona como dica para você aí que tem um canal no YouTube de vlogs e tal, e que está querendo uma câmera boa. Então que tal você usar o iPhone 4S? Ele é barato, você acha usado aí na faixa de 200 a 300 reais um iPhone 4S, que foi mais ou menos o preço que eu paguei nesse. Então eu estou postando esse vídeo sem edição, somente com os cortezinhos que eu fiz aqui para tirar alguns erros, algumas coisas assim. Não fiz tratamento de imagem de vídeo e nem tratamento de som. Então eu só estou usando o fone dele para microfone, para ficar mais próximo de mim e não pegar tanto som ambiente. Então eu peço que você deixe aqui nos comentários o que você achou. A qualidade de vídeo está boa, o áudio está bom. E para você aí, será que serviria para você usar como câmera aí para o seu vlog, para o seu canal aqui no YouTube? Comenta aqui embaixo, beleza? Então esse é um videozinho pequeno e só para falar sobre isso. Então fiquem todos com Deus. Fui!